é o Brasil e o mundo no combate ao coronavírus. Alô, meu caro doutor Carlos Florencio, psicoterapeuta nesse momento delicado, é sempre muito bom a palavra de um psicoterapeuta. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bom? Meu caro doutor Carlos, a gente fica aqui com esta questão de que temos que enfrentar firmes e fortes este vírus e quanto mais imunes, quanto mais fortalecidos estivermos, tanto melhor, mas a cabeça também nesse momento é importante que ela esteja equilibrada, não doutor? Com certeza, com certeza. Nós temos que sempre ver, porque os acontecimentos e as experiências, elas guardam sempre dentro delas, intrinsecamente, uma informação qualquer que pode vir a nos ajudar a melhorar. Eu acho que a nossa sociedade, ela caminhou por caminhos que levaram nós para um certo isolamento, uma certa competitividade. Os valores da nossa sociedade tornou nós pessoas mais áridas, mais secas, mais distantes umas das outras. Hoje em dia, eu digo que o ser humano, ele conseguiu atingir uma liberdade máxima. Hoje não tem nada oculto, nada místico. Hoje você tem acesso a toda a informação. Hoje o ser humano, ele é livre, mas ele não está sabendo lidar com essa liberdade. Hoje nós somos uma raça dominante, dominamos a sociedade, mas um vírus consegue desestabilizar um sistema financeiro, consegue desestabilizar famílias, relacionamentos, consegue nos isolar e consegue fazer com que a gente tenha que realmente, forçadamente, entrando na quarentena, fazer uma reflexão sobre o que é realmente importante para nós, que é a vida sobre todas as outras coisas. O que é mais importante? É estar bem, é estar saudável, é estar com vida. E o ser humano, acho que ele precisa fazer essa reflexão realmente sobre os seus valores. As questões viróticas, as questões das doenças que fizeram parte da nossa sociedade, elas surgem sempre em momentos muito cruciais, muito cruciais para uma tomada de consciência, para que as pessoas possam modificar. O vírus da AIDS veio para as pessoas perceberem a questão da autoproteção, da exposição e de uma liberdade exacerbada que aconteceu nos anos 60 e 70, para justamente educar as pessoas. Então, será que esse vírus é um vírus do mal ou esses vírus, eles aparecem para educar a nossa sociedade, para que realmente a gente possa refletir um pouco mais sobre o que realmente, como você mesmo disse, e eu reforço, é importante? E é isso que eu vejo. Então, eu acho, claro, com certeza, uma virose dessa nos assusta. Por quê? Porque eu tenho uma mãe idosa e eu não quero que minha mãe saia da minha vida, como provavelmente todo mundo que está nos ouvindo tem nossos pais, nossos avós, que no fundo são as pessoas que estão mais vulneráveis. Então, ao preservar a nós mesmos, nós estamos preservando as pessoas que nós amamos. Então, realmente temos que ficar em casa, realmente temos que nos isolar, realmente temos que nos proteger e esse vírus veio, no fundo, nos forçar a estar numa solidão, solidão essa que a nossa sociedade conseguiu criar no contexto em que nós evoluímos. Porque eu digo que o mal do nosso século não é a ansiedade, mas é a solidão. Porque hoje as pessoas, elas já não se aturam, hoje as pessoas já não conseguem perdurar nos seus relacionamentos, as pessoas usam umas as outras para os seus interesses, num aplicativo de um celular. Então, onde está o amor, onde está os valores realmente que inobrecem uma personalidade, inobrece o espírito de uma pessoa. Isso, nós estamos faltando e bastante na nossa sociedade. Então, eu não creio que a nossa sociedade está evoluindo realmente para algo que seja favorável a ela mesma. E eu acho que esse vírus, ele só veio mostrar o quanto despreparado nós estamos e o quanto vulneráveis nós estamos e o quanto nada poderosos nós somos. Ô, doutor Carlos, como lidar mentalmente com essa situação de reclusão, com essa situação de isolamento? Qual o melhor jeito, qual a melhor forma de lidar com este isolamento que é inexorável, que não tem como ser evitado? É assim, não adianta também as pessoas ficarem procurando muita informação. A gente sabe que o vírus está por aí, sabe que é necessário fazer o seu isolamento, sabe que é necessário se proteger, porque isso faz parte da autoestima e da valorização pessoal, do amor próprio, né? E também faz parte do amor que nós temos para as outras pessoas. Então, esse é o momento para você estar em casa, é o momento para você aprender a meditar, é o momento para você aprender a ler, né? Ler mais, ler muito, né? Meditar, orar, rezar, relaxar e procurar estar com a sua mente tranquila, né? Eu sei que não é só a questão da sociedade, não é só a questão da doença, mas também existe aqui a questão financeira que está preocupando todo mundo. As pessoas precisam pagar suas contas, elas precisam trabalhar e elas não podem trabalhar e como vai ficar? Então, gera muita instabilidade e realmente muita insegurança. O mais importante aqui que eu vejo é procurar nutrir os seus pensamentos, a sua mente, a sua cabeça, o seu corpo, com pensamentos positivos e não se deixar levar também por toda essa negatividade, porque é impressionante como as pessoas têm um certo prazer pela coisa ruim, né? É muito mais do que pelas coisas boas. Então, para mim está sendo um momento muito bonito, porque eu estou podendo estar com a minha mãe praticamente o dia inteiro, que é uma idosa e que eu não sei quanto tempo eu vou ter ela e ela é uma pessoa muito importante na minha vida. Então, acho que esse é um momento para você estar perto das pessoas que você realmente ama, é um momento para você estar perto daquilo que realmente interessa, que é estar tranquilo e vivo. E pronto, fique na sua casa, essa maré vai passar, a humanidade vai sobreviver, mas nós temos que ver o que é que isso pode nos trazer de benefício, o que é que isso pode acrescentar para a nossa individualidade. Eu acho que todo mundo tem que parar um pouquinho e refletir um pouco sobre a sua própria vida, porque eu acho que esse é um momento de introspecção. Então, as doenças, elas surgem justamente para a pessoa valorizar a vida. Então, valorizar alguma coisa que realmente faça ela mudar as perspectivas da sua vida. Então, eu sei porque eu sou, eu trabalho há 30 anos com pessoas, né? A minha especialidade é mecanismo de auto-sabotagem, é traumas, pessoas, né? Ninguém procura um terapeuta, como vocês sabem, porque está bem, né? Procura um terapeuta porque está mal. Da mesma forma que ninguém procura um médico porque está saudável, né? Então, isso faz parte da minha vida, ter que ajudar as pessoas a transcenderem as coisas ruins que assolam a vida delas. E eu acho que esse é o momento para você ser um pouco terapeuta de você mesmo, né? Então, uma boa meditação, uma boa leitura, uma boa oração e sentar no seu sofá abraçando os seus pais e estando com as pessoas que você ama, acho que isso não tem preço. Ô doutor, essa questão da terapia, essa questão de buscar ajuda, ela passa pelo que? Na verdade, o senhor mais ouve quando o senhor tem um cliente à sua frente ou o senhor participa também? Não, a minha terapia é uma terapia muito ativa, porque a minha especialidade é mecanismo de auto-sabotagem, resolução de conflito, portanto, eu trabalho com traumas, né? Com padrões do inconsciente que as pessoas, às vezes, carregam a vida toda durante a vida delas e que elas travam em algum setor, né? Por exemplo, não se dão bem nos relacionamentos, não se dão bem, às vezes, profissionalmente, quando, por mais que elas possam ser inteligentes e elas tenham habilidades, elas morrem na praia, as coisas não fluem, então, eu trabalho muito com esses conflitos interiores e, para trabalhar esses conflitos, é uma terapia muito mais ativa, porque, hoje em dia, as pessoas, elas querem se conhecer mais, né? Então, eu acredito que, no momento que você percebe que você tem um obstáculo na sua vida, uma doença na sua vida, algo que não está fluindo, você tem que entender, primeiro, o que é que está acontecendo, o que é que você fez, qual é a sua responsabilidade, porque nada vai tirar e destituir a pessoa da responsabilidade por aquilo que faz parte da vida dela. Não necessariamente ela é culpada, né? Eu digo sempre que as pessoas só são, não podem ser culpadas pelos seus resultados quando elas não agem com consciência. Agora, quando ela sabe que realmente determinado comportamento não é bom e, mesmo assim, ela manifesta aquele comportamento que gera desequilíbrio para ela e para os demais que estão no seu entorno, então, realmente, essa pessoa, ela tem que avaliar os seus valores e procurar ter outro tipo de comportamento que seja mais favorável para as pessoas que convivem com elas. Então, o meu trabalho é muito isso, é esse resgate desse lado positivo. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, com um trauma terrível, né, ao longo da sua vida e que você consegue transformar esse trauma em consciência e faz ela ver aquilo de uma outra forma, que pode vir a trazer um certo benefício, ou seja, transformar aquele mal no bem é a razão do meu trabalho. Esses dias até falando, porque hoje em dia está muito comum aí as discriminações, né, os conflitos, né, uma série de situações aí, de problemas de relacionamento, um paciente meu, ele sofreu de bullying, então, como ele sofreu de bullying, ele entrou num processo de vitimismo, né, e ele dizia, não, todo o meu problema começa porque eu passei muitos bullings na minha vida. E aí eu peguei e disse assim para ele, mas você já parou para perceber que você também praticou bullying? Ele disse assim, não, Carlos Flores, eu nunca pratiquei bullying com ninguém, eu sofri bullying de todos os meus colegas da escola, e eu disse assim, mas você lembra, você consegue perceber que você foi sempre um bom aluno? Ele disse assim, sim, eu sempre fui o melhor aluno da turma. Você percebeu que você era uma pessoa tímida e por conta disso você se dedicou ao estudo porque você não era uma pessoa comunicativa? Ele disse assim, percebi isso, Carlos Flores. Ele disse assim, pois é, então, os seus colegas se sentiram inferior a você, os seus colegas se sentiram mal porque você de repente se destacou por ter melhores notas. Você causou bullying neles e eles causaram bullying em você, tentaram te humilhar, tentaram te rebaixar porque eles estavam se sentindo pequenos. Então, a gente tem que ver, às vezes, as perspectivas diferentes das coisas que nós sofremos. Não é só chegar, aquela pessoa me magoou. Por que aquela pessoa te magoou? Não, aquela pessoa não te magoou. Você que se permitiu ficar magoado com aquela pessoa porque você esperava dela uma atitude que seria a sua. Você esperava dela que ela fosse agir como você agiria. Ou você queria que ela retribuísse todas as benesses que você fez, todas as coisas boas que você proporcionou para aquela pessoa. Agora, você proporcionou porque você quis. Agora, se você queria alguma coisa em troca, então significa que você não fez isso gratuitamente. Então, isso é gerar a consciência e por isso que o meu trabalho é um trabalho de alto impacto. Porque a pessoa não pode, por isso, gente, chegar ali na minha frente, se colocar de vítima, porque ela não é vítima, ela é cúmplice do processo. Ela é cúmplice porque, de repente, ela não está sabendo manifestar autoridade, o respeito dela, por isso que talvez ela esteja passando por aquele assédio moral. Então, ela tem que entender o que é que está ali sendo pedido para ela transformar na vida dela. E é esse o foco do meu trabalho. Então, não é aquela terapia para a pessoa ficar ali e se fazendo de vítima e conversando como se estivesse conversando na sala com a sua amiga. Não, vamos trabalhar, vamos resolver os problemas e vamos transformar isso numa força benéfica para o seu próprio desenvolvimento, que é isso que eu faço no meu trabalho, que eu amo fazer isso. Então, o que eu mais amo é ver as pessoas mal e fazer elas saírem bem daquele mal e transformar aquele mal numa coisa boa para a vida delas. É isso que eu gosto. E isso está muito apropriado para esse momento. Gostamos muito do papo, doutor Carlos Florencio, psicoterapeuta, ao vivo para você nesta noite de quinta-feira. Nós vamos sobreviver, não fiquem com medo, curtam a sua vida, façam as suas orações, pensem positivo e vamos para frente, né? E vamos para frente. News, 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 RB News, Bandeirantes.